A Prefeitura de Feira Grande, em parceria com os Correios, celebra na manhã desta sexta-feira, dia 23, a inauguração de uma agência da empresa aqui no centro da cidade. No novo local, os feiragrandenses terão acesso a todos os serviços oferecidos pela empresa, incluindo postagem e entrega de encomendas, emissão de CPF, consultas, renegociação de dívidas e serviços de conveniência. A agência dos Correios vai proporcionar aos moradores de Feira Grande, poder receber suas correspondências, suas encomendas, postar suas encomendas aqui também, suas correspondências, além de outros serviços, como emissão de CPF, poder acessar sites de regularidade junto à Serasa. E todos os benefícios que uma agência proporciona ficará à disposição a partir de hoje aos moradores aqui de Feira Grande. Um momento muito feliz para a Feira Grande, nessa reabertura da agência dos Correios aqui em nossa cidade. Nós tivemos o fechamento lá em 2018, 2019, mais ou menos, e foi muito chocante. As pessoas que eram atendidas pelas agências dos Correios aqui em Feira Grande, sentiram muito, passaram essa demanda para o prefeito. Naquele momento nós tentamos intervir, mostrando, buscando juntamente com a superintendência, o que é que a gente poderia fazer naquele momento para sanar esse fechamento. Só que, infelizmente, devido ao governo anterior, com o pensamento sempre de privatização da agência dos Correios, da empresa nacional dos Correios, infelizmente não conseguimos. E hoje, graças a Deus, em 2023, lutamos juntamente com o Luiz Carlos, que é o gerente do negócio dos Correios aqui em Alagoas, fomos em busca dessa parceria, conseguimos uma estrutura que se adequou, que foi adequada para que essa agência fosse reaberta. E, graças a Deus, estamos aqui agora inaugurando realmente com a efetivação dos trabalhos da agência dos Correios em Feira Grande, que trará para toda a população essa aproximação entre Feira Grande e o mundo. Na verdade, os Correios fazem esse trabalho, que é uma empresa, por ser uma empresa não com fins lucrativos, mas com a finalidade principalmente de estar ao lado do cidadão, que traz cidadania para todo o povo do Brasil, aproximando, seja com encomendas, seja com cartas, enfim, trazendo os serviços que são prestados aqui, como foi apresentado também, através de chips, de celular, enfim, vários serviços que hoje os Correios prestam. E aqui em Feira Grande, com essa reabertura, a nossa cidade está contemplada com todos esses serviços que são oferecidos pelos Correios.